vou estar ensinando para vocês aqui agora pessoal uma maneira muito fácil e prática de fazer para vocês que tem orquídea a como florir e também a enraizar as suas orquídeas dá pra vocês observar aqui ó uma orquídea muito linda maravilhosa a denfal com as raízes muito bonitas temos aqui também a falenopsis bem enraizada mais outra falenopsis bem enraizada essa aqui teve duas hastes florais eu cortei recentemente e dá pra vocês observar que está com as raízes bem sadias aí ó para que a sua orquídea venha a florir e venha enraizar bastante um método muito bom é o que casca de ovo também talco o processo da retirada desse talco é do solo através de umas rochas as dinamites explodem essas pedras eles coletam ela faz um processo de moagem se transforma em talco é o mesmo talco de coque que coloca na bunda de criança também é o mesmo talco utilizado no arroz para polir o arroz quando você lava o arroz sai aquela água branca aquela água branca é exatamente o talco que é pó de pedra utiliza também os dentes para que venha a fazer o creme dental utiliza também esse talco para fazer borracha plástico também utiliza esse talco na fábrica de tinta na fábrica de piso para fazer aquela para fazer o o esmalte também utilizado esse talco para fazer goma de mascar que vocês fala aí com aquela marca chiclete mas é goma de mascar e esse talco é utilizado para fazer isso aí você fala assim comigo a esse talco faz faz tudo isso faz sim porque eu trabalho no caminhão eu coleto esse talco na fábrica e transporta para as fábricas que estou te falando fábrica de pneu também leva esse talco e ele é um mineral esse mineral que é o talco também é retirado do solo esse talco para fazer o cal calcário olhe para vocês ver aí mais ou menos como é que é o processo da retirada desse talco do solo através dos equipamentos pessoal ela é retirado umas rochas da natureza através das bombas de dinamite elas vão sendo retirada e depois colocada em os equipamentos para que eles venham a triturar e depois de que tritura esse essas rochas aí vem para esse processo de moagem para que depois venha transformar tanto em cal tanto em talco tanto em calcário que é ótimo para as suas plantas que venha ter um ph corrigido no solo vamos utilizar um pouquinho desse talco e aí você vem e coloca ele aqui ó por cima da casca do ovo aí você amassa bem pessoal a cada 20 casca de ovo você coloca uma colher de talco e aí você amassa bem amassadinho prontinho prontinho pessoal olha só como é que ficou e aí você coloca uma colherzinha e cada planta e aí você pega uma colherzinha assim ó é bem rasa e coloca aqui por cima das plantas olha só vem aqui ó e coloca em cima das orquídeas olha para vocês ver aí como é que ela enraiza bem essa aqui é a Phalaenopsis olha essa outra aqui ó as raízes vindo aí ó essa aqui já está até com as flores é a Denfal olho de boneca muito linda essa orquídea olha essa muito bonita mesmo essa orquídea ó olha o que é raiz maravilhosa então pessoal essa é a dica para vocês que queiram enraizar as suas orquídeas e também a florir tem vários métodos aí que você pode fazer tanto a sua orquídea florir e tanto enraizar esse é um dos métodos usar o talco e a casca de ovo é muito bom aí a sua orquídea vai ficar rica em nutrientes vai começar a enraizar e também a florir que tem vários tipos de que você pode fazer esse aqui é uma das dicas que eu estou dando para vocês que é o talco e a casca de ovo olha a floração dessa chocolate dá para vocês observar que eu acabei de colocar esse mineral aqui que é o talco misturado com casca de ovo em todas elas eu acabei de colocar onde vocês colocam aí o talco misturado com a casca de ovo a sua planta fica bem vigorosa olha só as raízes dessa orquídea então quem gostou aí dá um joinha se inscreve no canal e clique aí no sininho para quando eu postar um vídeo você ficar informado que eu postei um vídeo e aí e aí e aí e aí